A Beyoncé, sim, a Queen Bey, ela ficou tão inspirada com as palavras da Shimamanda que ela fez uma música, ela compôs a música Flawless, que saiu no álbum Beyoncé Platinum Edition lá em 2014, e ela utiliza falas da Shimamanda aí nessa música, e ela se inspirou por esse discurso então, que acabou se tornando o livro Sejamos Todos Feministas. E nesse ensaio, a Shimamanda, ela discute o que é ser feminista no século XXI, mas sobretudo ela questiona o machismo, muito mais do que falar sobre feminismo, ela questiona o machismo que ainda existe, infelizmente, em diversas partes do mundo, mas sobretudo na Nigéria que é de onde ela veio e onde ela tem experiências pessoais O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral mas escolher uma expressão vaga como direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos Como se trata de um ensaio, é claro que a Shimamanda, ela não vai fundo nesse assunto ela não traz diversos outros exemplos, né, de outros países que acontecem isso Ela não se estende discutindo o problema de gênero assim no mundo todo até mesmo porque a luta da mulher pra fazer a sua avó ser ouvida ainda tem muito caminho a ser percorrido Então a Shimamanda, ela traz as próprias experiências pessoais pra discutir esse assunto nesse ensaio E eu acho interessante a fala dela porque ela diz que se considera uma feminista por entender a importância da questão de gênero e fazer a sua parte pra tentar mudá-la Eu, particularmente, achei um discurso muito inspirador, muito mesmo Pra quem não é engajado com a causa feminista ou pra quem não conhece Eu acho que é interessante pra começar, é um ponto de partida pra você ficar Pra você estar a par de que é um problema que existe e que tem coisas que você pode tomar Atitudes que você pode tomar no seu dia a dia e que podem mudar isso Pelo menos aí no seu convívio So, vou fazer ação Eles chegam no seu drinhe터 Se inscrever no seu apoio Em loucremos Sa gäller são atitudes A I A